Atenção! Fica! Bota no posinho no meio! Anda lá! Encosta nele! Ativar! Ganha! Boa! Temos parado a subir a bola, malta! Bora, bora! Volta! Continua! Seixas! De frente logo! Espara da frente! Lucas! Não deixa! Seixas! Capidor! Capidor! Ganha! Boa, boa! Ganha! 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 Aqui! Ganha! 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 Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Filipe! Elias! Elias! Meio! Meio! Mais ou meio! Temos que falar aí! Batista! Batista! Anda mais à frente! Vocês viajam aí para ter... Vamos jogar aqui! Um gol!! Um gol!!! Um gol! Um gol!! Um gol!! Um gol!! Um gol! Um gol!!! Diogo! 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 Isto é tudo, Diogo! Anda lá, meu! Essa bola era tua! Essa bola é tua, caralho! Olha! Uma pequena área é tudo teu! Olha! Onde és que vá para ir? Diogo! Dentro das áreas é tudo, Diogo! Assumo! Anda lá, meu! Vem, André! Vem, André! Simbora! Anda, Seixas! É simbolo, Sr. Marcos! Vão-me dizer simbolo! Lá, Cartuim! É! Lá. João! Não dá isso, não dá isso Armitrão A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está acontecendo? 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 O 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 que está acontecendo? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL costa ter sido CIDADE NO BRASIL As teres no rosto As teres no abuses Estás tu, mas não se fares A CIDADE NO BRASIL O gegangen 3, 2, 3, 2, 1 O governo, o governo! É o governo, é o governo! O governo, o governo, o governo! O governo, o governo, o governo, o governo! O governo, o governo, o governo, o governo! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Miguel. Miguel, olha a bola. Lucas, Lucas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Olha, pode subir agora, Gabi, pode subir. Afonso! Afonso, mais deste lado, mais deste lado. Olha, Afonso. Aqui, aqui, no 37. É bom, João! Boa noite! Boa noite! Então, vamos para brincar ou? Bora lá, cara! Bora lá, mano! Bora lá! Vamos lá! Anda! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL